Hoje a gente vai visitar a maior lagoa salgada da Europa Vocês não imaginam a felicidade de poder sair de casa e dar um passeio hoje Nós estamos indo visitar uma lagoa salgada Que tem muito próximo da onde a gente vive E ela é super famosa E muita gente viaja até o sul da Espanha Que é onde nós estamos agora Para conhecer essa lagoa E ela não é conhecida só como lagoa salgada Ela é conhecida como lagoa rosada Direto nós passamos em frente dessa lagoa Mas por acaso a gente sempre deixa a próxima vez Para parar e visitar Porque primeiro que a gente sempre está passando E de fora quem passa na estrada eu acho que não tem noção De como é bonito o Parque Nacional da Lagoa das Matas Aqui que chama Lagoa da Mata de Torre Vieja Que é uma região, uma cidade que fica aqui no sul da Espanha Como a gente está sempre postergando Falando, não, depois nós vamos, depois nós vamos E agora está se aproximando o prazo da gente deixar o apartamento e começar a viajar Ou abrir as fronteiras A gente falou, não vamos deixar, não vamos postergar mais, vamos lá conhecer E assim, a gente caminhou, sei lá, quantos metros, Lindo? Que eu não tenho noção 200 metros A gente caminhou 200 metros provavelmente E assim, valeu a pena já totalmente Porque primeiro o ambiente completamente diferente que a gente estava A gente estava cansado já de ficar dentro de casa E aqui a gente não só vê a lagoa Que de perto é muito mais bonito Mas o Parque Nacional é super arrumado É super bonito de verdade Inclusive a gente acabou de entrar Numa rota que chama Rota do Vinho Que passa aqui dentro do Parque Nacional Essa lagoa, ela é super popular Na internet Porque ela é conhecida como Lagoa Rosada Uma lagoa rosa Aqui do sul da Espanha Hoje, é claro que ela não me parece tão rosa de longe A gente vai tentar chegar próximo Para ver se ela realmente é rosada E a razão da lagoa ser rosa É porque tem uma bactéria Que solta um pigmento de cor rosa Fazendo que a lagoa fique dessa cor Para você ter uma ideia Tem 350 gramas dessa bactéria A cada um litro de água E diz que é muito similar também com ao Mar Morto Essa é uma lagoa que está em operação Então é a lagoa que produz mais sal do continente europeu Então tem máquinas que elas ficam submersas Trabalhando na extração desse sal Com tudo isso da pandemia Muitas vezes a gente se sente colocando em pausa Muita coisa na nossa vida Muita coisa que a gente queria fazer Decisões Coisas que a gente quer conhecer Lugares que a gente quer visitar Até mesmo lugares que estão próximos da gente Como esse aqui E é muito ruim isso Porque a grande verdade É que a gente fica esperando Voltar as coisas como eram antigamente Para então a gente tomar algumas decisões Sejam elas mais simples Até as mais complexas E a grande verdade É que a gente não sabe quando E se vai voltar Igual aqui A gente estava esperando Ah, quando a gente souber Que a gente vai deixar o apartamento E vai voltar a viajar A gente vai lá visitar Porque está bem próximo Só que a grande verdade É que cada dia no noticiário Eles ao invés de falar Que vão abrir as fronteiras Eles falam que estão fechando mais Porque os casos estão aumentando E desde o começo do ano Que a gente vem tomando algumas decisões Para não ficar nessa questão De ficar esperando E sim fazer Aproveitar o momento A realidade que a gente tem As condições que a gente tem Então vamos fazer O que a gente consegue fazer Dentro dessas circunstâncias É, e foi gostoso Foi muito bom ter vindo aqui No parque da Lagoa Rosada Que por acaso Ela não está rosada Mas ela está bem salgada Porque o sal A gente consegue ver E está com a cara de louca E falando em não deixar para depois Bom, é bom te conhecer Romulo Meu nome é Dan E onde você está agora? Agora estamos em Espanha Você veio através da cidade de México? Sim, claro Toda vez que nós temos uma vaca Nós vamos para Cancun Nós amamos Cancun I'm going to Cancun next week Nice to meet you, Dan E uma coisa que eu não deixo para depois É a minha aula de inglês Então toda semana Eu me conecto Mesmo não podendo ir muito longe A gente não pode sair da Espanha agora Nem sair para viajar Eu tenho a oportunidade De me conectar Com uma pessoa de fora Uma pessoa nativa Que fala inglês E assim eu tenho a oportunidade De praticar meu inglês E aprender coisas novas Por exemplo Hoje eu conectei E falei com um canadense Que mora no México Então Se você está cansado De deixar as coisas para depois E tem A vontade O interesse de aprender inglês Aproveite essa oportunidade Porque sempre que a gente vem aqui O Cambly Ele traz uma novidade Para quem acompanha o nosso canal Então esse mês O Cambly está com a maior promoção do ano Ele está oferecendo 50% de desconto No plano anual Então para ter acesso A esse desconto Você tem que usar o cupom Que está aqui na tela E o link na descrição E atenção Porque esse desconto Ele é válido Somente para as duas mil Primeiras pessoas Que fizeram a inscrição Utilizando o link Aqui na descrição Ai ai Eu estou A gente está indo lá A gente está tentando Buscar uma partezinha rosa Para mostrar para vocês A gente está tentando E aí Esse óculos meu Ele potencializa as cores É como se eu estivesse Constantemente com filtro E aí eu estou olhando assim Eu falei Nossa Aquele lugar está muito rosa Eu vou montar Onde está muito rosa Eu Nossa está muito rosa Aí eu Ah peraí Eu estou de óculos Tirei Não Não está rosa Não Esse óculos aí Ele deixa a água Da praia Parecendo a água do Caribe É Todo mar Qualquer lagoa barrenta Eu olho com esse óculos aqui Parece o mar do Caribe Outro fato interessante É que Conforme a gente vai passando Ao redor Da Da lagoa rosada Né Dessas duas lagoas Que por acaso Talvez elas estejam conectadas Ou não É A gente vai conhecendo Dos bairros Que são de nacionalidades diferentes Aqui ao redor do lago Tem a comunidade inglesa Tem a comunidade alemã Tem a comunidade francesa Sueca Tem a comunidade sueca Ucraniana E russa É muito legal E ver que Eles estão divididos em bairros Né E é interessante Passar por esses lugares Porque até os anúncios Né Os cartazes Os Outdoor Eles estão na língua Da maioria das pessoas Daquela Daquele bairro É legal que a gente Tem a oportunidade De viver Lugares diferentes E experiências diferentes Sem ir muito longe De casa Porque realmente Ainda Aqui ó Todos os cartazes Inglês Ó The tanker Discount Full supply Buckets Of chlorine Olha Então tudo Todos os anúncios Inglês Outdoor Indoor Tudo em inglês Mas é interessante Viver num lugar assim A gente não esperava Que seria Tão Multicultural Isso é o mais próximo Que a gente consegue chegar Né É Por enquanto Essa lagoa Ela tá abaixo Do nível do mar Daí o que que acontece Eles criaram um canal Artificial Onde a água do mar Ela vem até essa lagoa Através desse canal Artificial A gente começou Nosso passeio Por aqui Viemos até aqui Apesar de ter a rota Que você pode fazer A volta completa Na lagoa A gente viu Que tava meio complicado O acesso Porque esses últimos dias Teve chovendo aqui Então a gente já voltou E fez Esse caminho aqui Que é essa rota mais fácil Agora Nós queremos passar Por essa ponta aqui É onde faz a extração E é onde tem as montanhas de sal Que a gente sempre vê de longe Mas até então A gente nunca conseguiu Chegar perto Então a gente vai tentar Chegar perto E ver se aqui Nessa lagoa A gente consegue acessar A borda da lagoa Que aqui a gente não conseguiu Aqui é bem protegido Também porque aqui É um parque nacional Aqui já não sei Se faz parte Do parque nacional Olha a gente não conseguiu Chegar ao lado Da lagoa Realmente é muito Limitado o acesso Ou a gente Por todos os lados Que nós passamos Ou a gente teria que decidir Pular um muro E ultrapassar uma propriedade Que a gente não sabe De quem é Ou voar ao drone Ou voar ao drone Então a gente preferiu Seguir Ficar dentro da lei E voar ao drone Mas a gente chegou Muito próximo Das montanhas de sal E assim Elas realmente São muito gigantescas E o que acontece Esse sal Ele é utilizado É claro Para salgar a comida Mas a grande utilização Desse sal É para descongelar Estrada Então eles mandam Para o norte da Europa E também para os Estados Unidos Para poder descongelar a estrada Então quando neva Ou quando está prestes a nevar O pessoal passa Jogando sal Para não criar Crosta de gelo E eles também Utilizam esse sal Para fazer Para a máquina De lavar Louça Né lindo Talvez seja Para tirar O cal Que fica Acumulado Dentro dos equipamentos De lavar louça Porque a água Aqui Ela é muito calcária Então a gente Direto a gente Precisa usar Produto químico Para tirar o cal Que fica acumulado Na torneira Ou até mesmo Na pia Então provavelmente Esse sal É para tirar o calcário Que fica acumulado Dentro da máquina De lavar louça Eu não tenho certeza Deixa aqui nos comentários Se você souber Para que é utilizado O sal Da máquina De lavar louça E parte É claro Utilizado também Para a culinária Para salgar peixe Então espero que vocês Tenham gostado Lembre-se De checar o link Da descrição Para a maior promoção Do ano Para o Cambly Onde os dois Primeiras As duas mil Primeiras pessoas Que se inscreverem Através do link Vai ter um super desconto É claro Que utilizando o cupom Que está aqui na tela Então aproveite Para poder Tirar esse plano Do papel E não espere Não espere Que alguma coisa Vai acontecer Para você tomar Essa decisão Não Se você quer aprender Inglês É a oportunidade Agora E não só inglês Mas tudo que você Tiver vontade de fazer Começa a aplicar Agora Não fique esperando O cenário perfeito Para você começar O momento agora Rômulo começou A criar esse hábito Já faz algum tempo E é muito legal Porque a gente consegue Ver evolução Eu também comecei A estudar E fazer os meus cursos Que eu queria fazer E foi muito importante A gente começar Da maneira que a gente podia Como a gente podia Porque acaba virando Um hábito E a gente acaba vendo Que o tempo passa Muito rápido E é importante A gente aproveitar Esse tempo Então link Aqui na descrição Para a maior promoção Do ano Do Cambly Deixa aquele like Se inscreva no canal E nos vemos amanhã Com mais vídeos E mais histórias Tchau 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 Tchau